Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa do Congresso da UFBA, 75 anos. Hoje teremos a mesa agora, né, saneamento ecológico, o Nexo Água, Energia e Alimento. Eu sou o professor Francisco Ramon, Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da UFBA, né, e teremos aqui também o professor Eduardo Coim, né, o professor Eduardo que tem um doutorado em energia e meio ambiente, mestrado em tecnologias limpas, né, engenheiro sanitarista pela UFBA, tem vasta experiência na área de engenharia sanitária, né, com ênfase em tratamento de água, de abastecimento e residuárias, atuando principalmente aí na minimização do uso da água, a questão ambiental, reuso da água, aproveitamento de água de chuva e recuperação de recursos no setor saneamento, tá. Teremos também a participação da professora Bárbara Risse, engenheira química, né, doutora em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, pelo programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG, tem, né, atua nas áreas aí de caracterização específica de afluentes industriais e domésticos, tratamento de água e afluentes, com ênfase nos processos de separação por membranas, biodigestão, anaeróbia, reuso de afluentes. Atualmente é professora de junto, departamento de engenharia química, né, e do curso de especialização em engenharia sanitária e ambiental da PUC Minas, né, coordenadora do curso de especialização em engenharia de controle ambiental da PUC Minas e atua como membro da comissão de estudos de produtos químicos para saneamento básico da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Teremos também a participação da professora Gemima, né, professora Gemima, que é engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal de Viçosa, doutora e mestre de engenharia civil, né, com área de concentração e saneamento ambiental da Universidade Federal de Viçosa, professora assistente do departamento de engenharia ambiental da Escola Politécnica da UFBA, é membro do grupo, né, do grupo de resíduos sólidos e afluentes e do grupo, né, da rede de tecnologias limpo, Teclim, e desenvolve pesquisas voltadas ao tratamento de água, esgotos domésticos e afluentes industriais, por processos físico-químicos, biológicos e avançados, né, processo de separação por membranas e processos oxidativos avançados, com ênfase na remoção de micronutrientes, toxicidade e atividade estrogênica. Sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas, né, a mesa da UFBA, e para dar início, eu vou fazer uma breve abordagem, né, do tema da mesa e, posteriormente, o professor Eduardo Coim vai abordar a questão dos fluxos, né, de recursos dentro do setor saneamento, a professora Gemima vai abordar as possibilidades de recuperação, né, e aproveitamento da água de reuso, e a professora Bárbara vai abordar um pouco sobre a questão da produção, né, de energia no setor saneamento, tá? Podem colocar o slide. Bom, então, por que, né, relacionar a questão do saneamento, especificamente pensar em saneamento ecológico e o nexo água, energia e alimento, tá? Essa abordagem do nexo água, energia e alimento, a primeira abordagem, a primeira aparição, né, foi num Fórum Mundial Econômico em 2008, tá? Naquela época estava com diversas discussões relacionadas à questão das mudanças, da mudança do clima e a questão da preocupação, né, do impacto da mudança do clima na água, na energia e no alimento, né, traduzindo aí pela segurança hídrica, energética e alimentar, favoreceu, né, e então, em 2011, teve uma conferência específica para tratar sobre o tema, tá? Então, nessa abordagem, o foco é pensar o impacto da mudança do clima e como que a mudança do clima vai impactar na segurança desses recursos, e essa abordagem é tida aí como uma abordagem conceitual, né, que tenta melhorar aí o entendimento da relação entre os recursos e que, de forma, poderia ser, ter uma gestão integrada dos fluxos para melhor, né, melhorar o desempenho ambiental dos sistemas, né, na perspectiva aí de sinergias e compensações entre os setores e diferentes escalas, tá? Então, a ideia é, bom, a gente tem a água, que é um elemento essencial para os três seguranças, então, a gente precisa de água para produzir, né, alimento, a gente precisa de água para abastecimento, para, né, agricultura, e a gente precisa de água para produzir energia, principalmente aqui no Brasil, devido à matriz energética elétrica ser baseada em hidrelétricos, tá? E quando a gente tem ali a questão da água disponível, a gente associa diretamente com a questão da mudança do clima, né? Então, será que a gente vai ter água disponível para atender, né, todos esses setores que envolvem as três seguranças em frente, né, à mudança do clima? Então, isso a gente tem que começar a pensar, né, o desenvolvimento local, né, os sistemas locais, regionais, né, em todos os níveis para melhor, né, gerenciar, promover uma gestão desses recursos, tá? Só que dentro dessa perspectiva, né, das seguranças, a gente tem ali que pensar na sustentabilidade, então, como é que a gente pensa a questão social, de todos terem acesso em quantidade e qualidade desses recursos? A gente tem que pensar na associação da questão da economia, né, então, esses recursos interferem diretamente em muitos setores econômicos, e a questão ambiental, se de fato promover esses recursos para a sociedade, né, a gente está indo no caminho certo em termos de crise hídrica, em termos de emergência climática que nós estamos vivendo, se a gente está no caminho certo de, de fato, preservar, né, o capital natural, e a gente tem que investir, aí sim, em serviços ecossistêmicos. Como é que a gente pode fazer a gestão desses recursos pensando em serviços ecossistêmicos, pensando, né, nas inter-relações entre os recursos? Para isso, a gente precisa, então, pensar na questão das finanças, da governança e na inovação, já que a gente tem aí, né, um conflito e uma compensação, né, de interesses, né, e sinergias entre os recursos, e para isso a gente tem que pensar, então, todos esses aspectos para pensar a segurança hídrica, energética e alimentar dentro de uma questão, né, de crescimento sustentável, pensando na questão da economia, mas que esse crescimento seja o máximo possível equitativo, então, a distribuição de renda, e pensar em ambientes produtivos e resilientes, né, frente à mudança do clima e o acesso a esses recursos para toda a sociedade, tá? Então, a gente tem aqui três aspectos importantes que intensificam, né, e fortalecem essas relações, que é a questão da urbanização, o crescimento populacional e, de fato, a mudança do clima, como tendências globais que vai ter que melhorar essas relações, tá? Então, essas relações é importante porque ela envolve, né, uma complexidade, né, para se resolver o problema, de como é que a gente pode compensar, né, melhorar a sinergia entre os recursos, de forma a evitar conflitos. Então, a gente precisa de energia para produzir alimento, a gente precisa de alimento para produzir energia, né, ali em questão da biomassa para produção de biocombustíveis, a gente precisa de água para produzir alimento, energia para produzir água, água para produzir energia, e esses setores totalmente diferentes precisam pensar, ser abordados na perspectiva do nexo, uma vez que um interfere no outro, tá? Então, esses recursos geram competições e conflitos, né, entre os setores, e essa movimentação, né, de recursos, a gestão desses recursos precisa, né, ter uma governança muito bem planejada e executada para que minimize essas competições e conflitos nos diversos territórios, tá? Dentro dessa abordagem, a gente está falando ali de água, né, alimento e energia, sabe? E quando a gente fala desses três recursos e associa a questão do saneamento, historicamente, devido às soluções que teve para a questão sanitária e a questão da fertilidade do solo, a gente provocou uma dissociação do saneamento com ciclos da água e nutrientes, tá? Então, a gente desenvolveu tecnologias para, né, a questão sanitária, como tratamento de água, esgoto e resíduos, com um tempo atrás, né, na história aí da civilização, a gente utilizava, né, o esgoto como fertilizante na agricultura, né? E era um recurso disputado no setor agrícola, o que era o recurso que, de fato, promovia, né, o aumento da produção agrícola. Com o advindo, né, da solução para a fertilidade do solo com a produção de fertilizantes, então, se resolveu dois problemas e não se teve mais a integração entre os setores. Então, a gente tinha a solução para a questão sanitária, mas a gente quebrou o elo e a gente promoveu a solução da fertilidade do solo com os fertilizantes. Então, isso intensificou, né, a implementação do modelo convencional que nós temos hoje de saneamento. Nessa perspectiva, o modelo convencional de saneamento, a gente tem aí, né, o uso de alimento, o consumo de alimento, principalmente nos centros urbanos, né? A gente tem a captação de água, né, para abastecimento e, juntando a água e o alimento, entendendo aí os nutrientes, a gente mistura todas as correntes, né, nas residências, nos locais de consumo e gera esgoto, né? E hoje, né, os dados mostram aí que aproximadamente 80% do esgoto produzido mundialmente não recebe tratamento. Então, será que esse modelo, de fato, promove, né, o nexo água, energia e alimento? Então, a gente tem que rever, né, como é que a gente gerencia, né, esses recursos para, de fato, intensificar e melhorar o nexo entre os três elementos. E aí, a gente traz a perspectiva do saneamento ecológico, que nada mais é do que a abordagem de você segregar as correntes para melhor uso, para otimizar o aproveitamento dos recursos, água, energia e nutrientes, tá? Cada tipo de água, né, nas cidades tem uma utilização, tem uma forma de aproveitamento dos recursos, tá? E isso vai promover, né, o fechamento do ciclo de recursos, de fato, a usar a água, né, nas cidades, consumir os alimentos, mas, de fato, a gente retornar os recursos para a agricultura. E pensar esses recursos, né, a gente hoje entende que a agricultura urbana, periurbana, a gente tem que aproximar novamente a sociedade do setor agrícola, né, principalmente para a produção de alimento, e isso a gente pode integrar, assim, o setor de saneamento com o setor alimentar, tá? Então, essa seria uma abordagem inicial, tá, para tratar sobre o tema. Então, agora eu vou convidar o professor Eduardo Coim para a sua explanação. O microfone tá fechado, eu pude. Agora, fala aí. Agora, tá ouvindo? Sim, agora sim, beleza. E vendo? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Não gosto muito disso, não, viu? Todos, para mim, define todos. Mas, vamos lá. Muito obrigado, professor Ramon, pelo convite. Prazer estar aqui nesse sábado de tarde, com vocês, dividindo essa mesa, com a professora Gemima, com a professora Bárbara. Realmente uma satisfação estar aí com esse pessoal mais jovem, que está abraçando essas novas correntes de pensamento. Mas, vamos lá. Ramon fez uma introdução aí já desse nexo com saneamento. Eu queria, eu gosto muito de... Eu acho que outra encarnação, eu devo ter sido filólogo, porque eu gosto muito da origem das palavras. E a gente se habitua muito a repetir as palavras, a falar as palavras, sem pensar exatamente no significado delas. E eu quero trazer aqui essa... Porque Nexo é uma dessas que está extremamente na moda. E eu quero trazer o significado dela, a origem latina, etc. Que quer dizer união, vínculo, ligação, conexão. Ou seja, a interligação de uma coisa à outra. Esse é o significado de Nexo. E saneamento, que a gente fala também de uma forma geral, sem refletir muito sobre o significado da palavra, deriva aí de sanos, que quer dizer são. Então, saneamento quer dizer são. E sanear quer dizer tornar um ambiente, no conceito da gente, tornar um ambiente sadio, tornar um ambiente saudável. Então, esses são os conceitos, os significados das palavras Nexo e saneamento, que a gente vai explorar, no sentido de entender as vinculações, as ligações que existem entre esse setor saneamento e o setor de abastecimento de água, o setor de energia e o próprio saneamento. Uma análise, assim, a nível de cidade, é uma coisa... As cidades têm muitas permeabilidades quando a gente vai tentar analisar do fluxo. Por isso, eu optei por trazer aqui uma perspectiva do metabolismo para uma residência, que eu estou chamando aqui de uma casa preta, para mostrar inicialmente quais são os fluxos que estão relacionados com o saneamento. Então, eu tenho aqui a água, que é fundamental para que as pessoas possam manter hábitos higiênicos. Eu tenho o esgoto, que é o resultado do uso da água no interior da Casa Preta. Os diversos usos, tanto os higiênicos, os fisiológicos, etc. Eu tenho o que a gente chama de lixo, e eu estou falando aqui de saneamento na abordagem mais ampla, no sentido que a gente costuma usar aqui no Brasil, de saneamento envolvendo todos esses componentes, não saneamento só no sentido internacional de esgotamento sanitário. E, finalmente, eu tenho aqui também a chuva, que ela precisa ser manejada para tentar evitar essa situação que a gente vê com muita recorrência, principalmente nessa época do ano. Então, quando a gente olha esses fluxos da nossa Casa Preta, eu queria dizer que essa casinha preta é uma casinha típica daqui da região Nordeste, mais ou menos 80 metros quadrados, com três habitantes morando nela. Eu não posso deixar de já incluir aqui o alimento, já que o esgoto, ele é, sobretudo, a relação do alimento metabolizado com a água utilizada para fazer o descarte, o afastamento desses metabólitos, fezes e urina, para o exterior da residência. Assim como o lixo, o resíduo sólido urbano, que é uma mistura de várias coisas, mas, sobretudo, dos nossos desperdícios de alimento. Então, eu já incluo aqui, e aqui a gente já começa a verificar que existe, entre saneamento e o setor de alimento, uma vinculação muito estreita. Bem, em termos máximos, essas são as quantidades, baseado em dados médios brasileiros ou regionais aqui da nossa região, aqui do Nordeste, do interior da Bahia. A gente tem aqui 4.700 quilos de alimento numa residência por ano. 150 metros cúbicos de água. A quantidade de água que sai aqui depende de uma série de fatores, mas a que cai no telhado, a gente está aqui em torno de 45 metros cúbicos. Isso depende da pluviosidade, no caso da gente aqui em torno de 640 milímetros por ano. 120 metros cúbicos de esgoto, considerando um coeficiente de retorno de 80%. E uma quantidade de lixo de mil quilos, considerando aí a contribuição não só da fase sólida, como dos materiais também que compõem nosso resíduo sólido urbano, que é boa parte também de embalagens e uma série de coisas mais. Bem, analisando aqui a questão da água, a gente está aqui recebendo e não costuma também pensar muito nisso, nas casas da gente, na torneira, a um volume de 150 metros cúbicos por ano. Mas essa água, para chegar até nós, deixa eu tentar botar aqui o apontador, mas essa água, para chegar até nós, ela passa, aqui é captada no rio, eu tenho que bombear a água do rio ou dos poços, jogar para uma estação de tratamento, onde eu vou utilizar também energia, depois eu vou... E produtos químicos, que também dependem de energia para serem produzidos, e depois eu vou bombear essa água para a distribuição da nossa cidade. Bem, nesse processo, com os dados da nossa região aqui, de nossa cidade, Feira de Santana, a gente tem uma energia incorporada em cada metro cúbico de água que a gente recebe na nossa residência de 4,1 quilowatt-hora. Isso representa aproximadamente 600 quilowatt-hora por ano de energia para fazer o nosso abastecimento de água. A maior parte dessa energia representa a eletricidade, um pouco aí relativa aos usos indiretos para a extração de materiais e transporte, etc., que tem uma parcela um pouco menor, mas a maior parte disso é devido ao uso direto de eletricidade para acionamento de bombas, etc., motores, de um modo geral. Bem, numa residência dessa, a utilização de energia anual, considerando aí 100 quilowatt-hora por mês, um pouco menos, um pouco mais, a depender da faixa de renda, mas a gente tem associada à água uma quantidade de energia equivalente a 50% da que a gente utiliza diretamente. E essa energia, ela, para ser produzida, para ser gerada, ela precisa de água. E não é só na usina hidrelétrica que ela precisa de água. Ela precisa de água também e muita água, mais até, talvez, do que da hidrelétrica, nas termoelétricas, que precisa de água para resfriamento dos equipamentos. Ora, considerando que cada quilowatt-hora no Brasil, para a nossa matriz energética, fazendo uma média ponderada de todas as fontes de energia e a pegada hídrica associada a elas, a gente tem 930 metros cúbicos de água associados. E a energia que a gente tem associada à produção de água, desculpa quem está errado, não é 275, mas 475 metros cúbicos. Então, vejam que enquanto eu tenho uma entrada direta de água de 150 metros cúbicos, eu tenho uma entrada indireta com a própria água e com a eletricidade que a gente utiliza cerca de 1.200 metros cúbicos. Isso dá, mais ou menos, oito vezes o que a gente utiliza diretamente. observem que esse dado de 460 litros por quilote hora pode ser bem maior à luz de um estudo recentemente divulgado da Universidade Federal do Paraná com a ANA que indica que a evaporação dos nossos reservatórios é de 843 metros cúbicos por segundo que é superior ao que a gente utiliza para irrigação que é em torno de 750 metros cúbicos por segundo. Ou seja, o maior usuário de água no Brasil é a evaporação, é o armazenamento da água nos reservatórios. Bem, e aí a gente vem agora para o alimento. O alimento para ser produzido ele vem aí da fazenda e a gente precisa de vários insumos, precisa de eletricidade, de energia, precisa de água, precisa de fertilizante e precisa de combustível. Então, considerando todos esses insumos, a gente tem mais ou menos uma taxa média de 0,2 quiloote hora considerando os usos diretos e indiretos, a gente precisa de 970 quiloote hora para produzir o alimento que chega aqui em nossa residência. parte disso é na etapa da fazenda, com fertilizante e pesticida, principalmente, e combustível. e uma parte é na fase de indústria, na transformação desses alimentos, no enlatamento, no ensacamento, no processamento de um modo geral, em que a gente pode chegar a situações em que adquirir uma unidade de energia na forma de alimento implica a utilização de até sete, oito vezes a quantidade de energia, essa quantidade de energia para a produção desses alimentos. Ou seja, a gente gasta oito para produzir uma. Bem, além da questão energética, a gente tem a questão hídrica. Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 1.700 litros de água por quilo de alimento produzido. Isso está até próximo de estudos internacionais, médios, muito próximo até. O que dá a gente para essa quantidade de alimento que entra anualmente um consumo de oito mil metros cúbicos por ano? Bem, aqui a gente tem as parcelas de água verde, que é a água armazenada do solo, a água que não desceu para alimentar os aquíferos, nem escorre superficialmente, é aquela água da zona insaturada que é utilizada pelas plantas e que representa a maior parte dessa água. Uma parcela pequena de 3% é relativa à poluição decorrente do escoamento que lava essas terras de produção agrícola, que leva esterco, leva pesticidas, leva fertilizantes, etc., e degrada a qualidade das águas, e uma parte menor de água que é retirada das águas superficiais, dos rios e dos aquíferos. Só que essa pequena parcela de 1,9% representa para a gente aqui, que é usada da irrigação, representa para a gente aqui 743 metros cúbicos por segundo. Então, nesse cenário, a gente tem uma uma síntese dessa, do encontro desses recursos. Mas e aí? Oi? Pois não? Pela questão do tempo aí, fechar aí uns três, quatro minutos? Vai fechar aqui em quatro minutos. Beleza. Bem, na saída a gente tem aqui os destinos possíveis, que a gente tem água para as águas pluviais, podem chegar aí nos rios, água do chamado esgoto, que pode ou não passar, no nosso caso aqui, mais não passa do que passa por uma estação de tratamento, mas termina chegando também as nossas coleções de água, sejam superficiais ou subterrâneas, e a gente tem o lixo, os resíduos sólidos urbanos que vão para os aterros sanitários. a exploração desses recursos do ponto de vista energético permitiria a gente aproximadamente, sem otimizar, 170 quilowatt-hora de recuperação através da digestão anaeróbia, do esgoto, mais 65 aqui para o negócio que está até um pouco bom, enfim, para o esgoto e para os resíduos sólidos. Agora, abrindo o que a gente chamou de casa preta, para ver o que acontece, quais são as transformações que ocorrem aí, a gente tem uma corrente de esgoto dessa mistura que a gente chama de esgoto, uma corrente chamada fisiológica, é a digestão dos alimentos, da água, e que sai na forma de fezes e urina com uma mistura razoável de água. E a gente tem uma outra corrente resultado das nossas ações higiênicas, sabonete, shampoo, mais alguma coisa de óleo, pele, enfim, pelos, higienização bucal, barba, etc., lavação de roupa, e isso aqui a gente tem uma outra corrente. Bem, aqui a gente tem os componentes da fração sólida, da corrente sólida que tem aqui, que a gente fala de embalagens sobretudo e dos nossos desperdícios de alimento. bem, o que a gente observa é que a gente tem um potencial energético, mas também um potencial de nutrientes, de fertilizantes nas fezes, pequeno, mas tem um potencial também energético e fertilizante na fração orgânica do lixo. muita contaminação, um nível muito alto de contaminação das fezes em termos de organismos patogênicos e a gente tem a urina com teor alto de nutrientes e um teor baixo de contaminação. Aqui nessas correntes um teor baixo também de contaminação muito mais baixo e aqui também. Então, o que a gente faz? A gente, no fundo, aqui, mistura tudo. É como se eu tenham comparado isso com um dono de casa, uma dona de casa que tem um grande pote de armazenamento onde guarda feijão, arroz, farinha, açúcar, tudo misturado para separar na hora de utilizar. Então, seria muito sensato, dadas as características diferentes que a gente tem aqui, de, seria muito sensato que a gente separasse isso antes de jogar para adiante para facilitar o reuso, facilitar a recuperação desses recursos. Então, a gente tem aqui água cinza, é uma fonte de água que tem pouco nutriente que a gente pode tratar até perto da fonte, junto da fonte geradora para aproveitar o potencial hídrico com uma incorporação energética de 0,84 que representa 20% da água de abastecimento, que é de 4,1. A água de chuva que, antes de ter contato com rua, etc., tem um nível de qualidade excelente, aqui a gente pode usar para descarga, água de serviço, aqui a gente pode usar até para banho, para lavação de roupa, etc., e que tem um pouco mais de 10% para fazer esse aproveitamento da água que a gente tem do sistema público. E do cenário geral, isso aqui é uma síntese, a gente tem aqui um sistema que a gente poderia aproveitar o esgoto, o lodo das residências, dos prédios, o esgoto orgânico, fazer a digestão anaeróbica para usar, por exemplo, em uma frota urbana de transporte público, aproveitaria ainda, além da energia, aproveitaria os nutrientes que fertilizariam os solos e produziriam alimento e a gente teria aqui um sistema com fluxo mais circular. O que é que a gente pode obter com isso? Em torno de 120 kWh com esse aproveitamento energético aqui, eu posso recuperar esses nutrientes, o que não é desprezível em termos de quantidade, posso ter 23, considerando todas essas correntes, 23 quilos por residência por ano de nitrogênio, 7 de fósforo e 5 de potássio, o que que poderiam voltar, para o solo, o que além da qualidade poderiam prevenir, evitar a produção de fertilizante químico nessas proporções. 268 para produzir o nitrogênio, 37 por residência a isso, 37 para o fósforo, 7 para o potássio, e a gente lembrando daqueles números que a gente viu lá atrás, tem ideia do que isso significa, e eu gosto de apresentar essa, já estou terminando, Ramon, essa foto de um país na África que tem investido muito, tem recebido muita assistência também das organizações internacionais com um caminhão, sistema de limpeza dos tanques sépticos que traz a inscrição de para você isso é merda, mas para a gente isso é pão com manteiga. Então, as fezes são um negócio sério. Opa, está repetido. Bem, pessoal, finalizando, eu queria dizer que isso, essa visão de nexo ajuda a gente a entender que tudo está conectado. Não adianta a gente pensar vamos melhorar o abastecimento de água, simplesmente, vamos melhorar o esgotamento sanitário, tudo está conectado como a gente viu aí, é preciso que a gente atente para esses aspectos, eu peço desculpa aí pelo tempo e termino fazendo uma homenagem aqui, um tributo a Edgar Bojan, o arquiteto moderno da complexidade. Obrigado, Coim, excelente explanação, acho que daí é uma visão dos desafios, da gente promover aí, melhorar o o Nexo, a água, energia, alimento, e incorporando aí o setor saneamento nessa abordagem. Bom, então agora vamos passar, vamos ter aí uma discussão no final, passar e convidar a professora Bárbara. Boa tarde, vou compartilhar a minha tela aqui, só um minutinho. É. 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 vocês conseguem enxergar aí a tela? Sim? Agora, sim. Sim? Então, boa tarde a todos, né, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Gemima Arcângel para a participação aqui nesta mesa redonda, né, então o foco da minha fala é sobre recuperação de energia a partir de efluentes domésticos e resíduos sólidos urbanos e esse tópico aí, né, localizado no tema saneamento ecológico e o nexo água, energia e alimento. Meu nome é Bárbara Ritt, né, sou professora do Departamento de Engenharia Química da PUC Minas. Então, antes da gente, só um minutinho. Então, antes da gente começar a falar, né, assim, diretamente sobre a recuperação de energia de resíduos sólidos e afluentes líquidos, é importante a gente lembrar que a matriz elétrica brasileira é baseada, né, em energia hidráulica e tem como ponto positivo, né, ser uma fonte renovável, mas, né, no caso do Brasil tem também um ponto negativo, é que é essa grande dependência que a gente tem desta matriz. Então, quando a gente pensa, né, na matriz hidráulica, a gente está susceptível aí a eventos de escassez hídrica, como, né, ocorreu e está ocorrendo aqui no ano de 2021, trouxe esse gráfico para vocês aí, mostrando, né, o nível dos reservatórios, é uma série histórica e, né, o armazenamento médio aqui em maio de 2021 dos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste foi o mais baixo aí, perdendo apenas para o mesmo mês em 2001, que foi aí o ano, né, em que nós enfrentamos o racionamento. Então, pensando aí que é uma energia renovável, mas essa grande dependência aí dessa matriz energética nos torna aí, né, susceptíveis aí a esses eventos de escassez hídrica e, especificamente, né, a gente está passando aí, né, pela bandeira tarifária escassez hídrica, que tem previsão de terminar apenas em abril de 2022. Então, a gente paga mais, né, em virtude aí desse período de escassez. Então, em setembro, essa bandeira passou de R$ 6,24 para R$ 14,20 a cada 100 kWh consumido. Então, pensando um pouquinho no contexto da matriz energética e pensando também um pouquinho no contexto do saneamento básico, né, vale a pena a gente sempre relembrar, né, que em termos do esgotamento sanitário, né, apenas 54% da população brasileira tem acesso à rede de esgoto, né, o que faz com que 46% da população não tenha coleta de esgoto e que 49% das águas residuais aí coletadas são tratadas. Então, a gente tem este problema, né, relacionado aí aos esgotos domésticos e também um problema relacionado, né, aos resíduos sólidos urbanos, foram geradas aí cerca de 80 milhões de toneladas no ano de 2018, 6,3 milhões de toneladas de resíduos urbanos gerados, não foram coletados e não foram tratados. Então, pensando em toda esta problemática, né, que é a necessidade de ampliação da coleta e tratamento de efluentes domésticos e resíduos sólidos urbanos e a necessidade também de diversificação da matriz elétrica e energética, nós podemos pensar aí numa alternativa, né, que é a recuperação de energia de resíduos líquidos e de sólidos. Então, pensando no contexto do esgoto doméstico, né, o esgoto que é gerado nas nossas casas é uma mistura, né, composta aí por 99,9% de água e 0,1% de sólidos. De onde que vem, né, esses sólidos, né, são os restos alimentares, são os detergentes, são as excretas humanas, excretas de animais, né, e esses sólidos são compostos por matéria orgânica e por matéria inorgânica. Essa matéria orgânica, né, caracterizada aí por lipídios, carboidratos, proteínas, são moléculas, né, que podem aí, né, serem a nossa matriz para a recuperação de energia do esgoto doméstico na forma do biogás. Então, uma das formas, né, de recuperar energia, tanto de esgoto doméstico, quanto de resíduos sólidos urbanos, quanto de resíduos, né, gerados aí no setor agrícola, é o processo de conversão dessa matéria orgânica em biogás, usando aí um grupo especial de micro-organismos, né, que são os micro-organismos anaeróbios. Esses micro-organismos usam, né, essa matéria orgânica como fonte de energia e como resultado geram aí o que a gente chama de biogás, que é uma mistura, né, que pode ser usada como combustível formada majoritariamente por metano e CO2. Então, esse biogás, ele pode, né, ser convertido diretamente à energia elétrica, à energia térmica e também pode ser usada aí em veículos. Então, só para a gente ter um panorama, né, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um biodigestor genérico, existem diferentes configurações, não cabe aqui detalhar, né, todas as configurações existentes, mas dentro desse biodigestor a gente tem os, a gente tem os micro-organismos, né, que são os micro-organismos anaeróbios, né, são bactérias que vão conseguir usar, né, a matéria orgânica aqui indicada para vocês, né, como carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, vai usar essa matéria orgânica na ausência de oxigênio gerando essa mistura gasosa que é o biogás. Então, a gente gera um gás que tem potencial, né, para ser usado como fonte de energia e concomitantemente a gente trata o efluente líquido, né, que é o esgoto doméstico aqui no caso. Esse processo de digestão anaeróbia é muito complexo, né, envolve várias etapas, então coloquei aqui a rota, né, sintetizando aí as etapas que acontecem no processo, então a gente tem a hidrólise das moléculas, depois o processo de acidogênese, acetogênese, metanogênese, gerando aí o metano e também concomitantemente a gente tem aí o processo de sulfetogênese, né, que é a geração do H2S. Então, como produto final, né, então esses resíduos, esses efluentes, quando submetidos a um tratamento anaeróbio, eles podem aí gerar o que a gente chama de biogás, que é uma mistura que contém cerca, né, de 30, 70% de metano, 25 a 50% de dióxido de carbono, água, sulfeto de hidrogênio, amona e outros gases. Só pra gente ter uma ideia, né, alguns países, na verdade, vários países aí usam o biogás como fonte de energia, então nessa tabela a gente tem em diferentes países o ano de referência e a produção total de biogás, mas aqui dada em um equivalente, né, de geração de energia. Então, só pra gente detalhar, né, o Brasil, no ano de 2014, produziu aí uma quantidade de biogás de diferentes fontes, né, cujo equivalente energético é de 613 gigawatt hora neste ano. e a energia, né, desse total, o que foi proveniente aí do tratamento de esgotos foi cerca de 7%. Já a Suíça, né, gerou aí mais de 1.000 gigawatt hora, né, e cerca de 50% desse total veio aí, né, da digestão, né, de um resíduo do tratamento de esgotos que é o lodo biológico. Pra gente pensar agora no contexto brasileiro, eu trouxe alguns poucos casos aí, né, por causa do tempo. Então, trouxe um aqui de Minas Gerais, né, que é a Estação de Tratamento de Esgotos Aete Arrudas. Essa estação, né, trata o esgoto de Belo Horizonte da região metropolitana, né, atende aí mais de 1 milhão de pessoas. Então, o esgoto bruto, ele chega a Aete, né, nessa etapa 1, que é o processo de gradeamento pra remoção de partículas ou grosseiras. Depois segue pros desarenadores e aqui, né, mostrando em uma outra imagem, segue pros decantadores primários em que partículas de um diâmetro um pouco menor, né, são removidas por decantação. Depois, né, o líquido segue pra etapa de tratamento biológico em que micro-organismos aeróbios vão ali degradar a matéria orgânica. Depois a gente vai aqui pros decantadores secundários em que os micro-organismos são separados do líquido tratado, parte dos micro-organismos retornam pro tanque aerado e o líquido tratado segue pro seu destino final, que é o corpo receptor. Mas aonde que tá aqui, né, o reaproveitamento energético, a geração de biogás, tá nessa etapa 6 aqui, né, então, o lodo gerado, né, nessa estação de tratamento, né, o lodo gerado nos decantadores primários, que aqui é a etapa 3, e a escuma também gerada nesse processo, segue pra uma etapa de digestão anaeróbia, que tá aqui especificada na próxima, na próxima tela. Então, aqui são os nossos digestores anaeróbios, então, é produzido energia elétrica, que é usada pro abastecimento da própria estação de tratamento, né, então, ela é designada em termos de projeto pra um suprimento de até 90% da necessidade da estação de tratamento, e aqui também é gerada energia, né, pro pré-aquecimento desse lodo biológico, né, pra que ele consiga, né, ter uma maior conversão, né, alcançar uma maior conversão do metano, né, então, esse pré-aquecimento ajuda no processo de geração de metano. Então, aqui um exemplo, né, em que eu aproveito o biogás gerado no tratamento, né, dos efluentes pra abastecer a própria estação, né, e tá localizado aqui pertinho de mim em Belo Horizonte. Outro exemplo que eu trouxe pra vocês é esta ETI localizada em Ribeirão Preto, que também tem um tratamento aeróbio do esgoto, mas trata de forma anaeróbia o seu lodo biológico, gerando também energia elétrica e energia pra pré-aquecimento do lodo e consegue suprir aí cerca de 50% da necessidade de energia da própria estação de tratamento. Fugindo só um pouquinho, né, do esgoto, né, eu trouxe aqui um exemplo de um aterro sanitário, né, localizado em Minas do Leão, Rio Grande do Sul. Então, esse aterro sanitário consegue tratar aí 3.500 toneladas de resíduo por dia e aí no aterro sanitário, né, o resíduo, ele passa, né, que é o nosso lixo, ele passa ali, né, por um processo controlado também de digestão anaeróbia, gerando um biogás e esse biogás, né, ele é convertido à energia elétrica que consegue aí suprir a demanda energética de cerca de 200 mil pessoas. Então, pra gente finalizar, né, a ideia dessa apresentação e mostrar pra vocês, né, que os resíduos sólidos e os resíduos líquidos é no contexto do nexo, né, eles deixam de ser um passivo e passam a ser um recurso. Então, a utilização e a produção de biogás, né, é uma fonte renovável e ela é versátil, né, ela pode ser usada como energia térmica, elétrica ou veicular. Esse controle, né, da digestão desses resíduos, né, e o direcionamento desse biogás para um reaproveitamento leva uma mitigação do efeito estufa, né, o gás metano, ele tem o maior potencial, né, de causar efeito estufa do que o CO2. Então, se eu capturo esse metano e uso ele como fonte de energia, né, eu deixo de lançar esse metano na atmosfera, mitigando o efeito estufa. A gente viu, né, que o reaproveitamento do biogás especificamente leva a uma redução dos custos operacionais da estação de tratamento e pode também gerar receita e também, né, há uma melhoria da qualidade do efluente, já que o foco não é mais o atendimento, né, ao padrão da legislação, mas sim, né, a geração de um produto. Então, isso motiva, né, o tratamento do efluente. Então, uma breve discussão aí sobre o tópico. Muito obrigada aí pela atenção, né, agradeço também aí novamente pelo convite. Obrigado, Bárbara. Excelente explanação aí. Trouxe o contexto aí de sistemas, né, de tratamento desses materiais para a produção de energia. Vamos ter aí um momento para perguntas, tem até uma dúvida aqui para fazer, tá? Bom, chama a professora Gemima. Seja bem-vinda, Gemima. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Rafael, você pode compartilhar os slides, por favor? Ah, agora foi. Então, vou entrar um pouco na parte da água, especificamente reuso de água no saneamento, né, falando um pouco do nexo energia e alimento também. Isso aqui a gente já viu, o Ramon já trouxe, né, que cada um desses componentes dependem, são dependentes entre si e a escassez desses recursos de um ou outro pode afetar a quantidade de energia, de alimento e de água, sendo que as nossas necessidades só aumentam. Desculpa, a gente me sentiu. E aí, o Ramon também já trouxe aqui um pouco sobre o saneamento convencional, saneamento básico, especificamente a parte de água e esgoto. Então, a gente tem a captação de água e o tratamento, na estação de tratamento de água, essa água é distribuída para a cidade, incluindo também indústrias, e a pós-consumida gera um esgoto, como o Coen já falou, já mostrou aí, todo esse fluxo para a gente. E esse esgoto, ele pode, né, a gente, o ideal seria que esse esgoto fosse tratado, o ideal no sentido do saneamento básico, mas a gente sabe que, principalmente no Brasil, a maioria das cidades não tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, esse esgoto, ele é lançado diretamente no corpo d'água. E essa água, o que a gente precisa pensar, né, em termos de ciclo também, esse esgoto que chega ali no corpo d'água, receptor, mais exilzante, a gente tem uma outra cidade que vai captar, então isso vai virar um ciclo, né, a água, vai captar essa água, vai passar pelo tratamento de água, vai ser distribuído novamente, produzindo esgoto, lançado, tratado ou não, no curso d'água. Então, ajilzante, a gente vai ter diversos usos, incluindo abastecimento de água, que vai necessitar de um tratamento para atender ao padrão de potabilidade, né, e isso é caracterizado como um reuso potável indireto, não planejado, por quê? Se a gente for observar hoje, o que a gente tem, assim, existe um certo, um certo preconceito ainda quando se fala em água de reuso, mas o que a gente faz hoje é um reuso, mesmo que indireto e não planejado. Outros usos, né, o principal é o abastecimento urbano, mas a gente tem a recriação, aqui desconfigurou um pouquinho, recriação, irrigação e aquacultura, essa setinha aqui era para estar na irrigação, mas serve também para a recriação, que é um uso menos restritivo do que a água de abastecimento, então a gente não precisa de um tratamento tão eficiente se for usar essa, esse esgoto, essa água na irrigação. Então, visto isso, quando a gente entra no saneamento ecológico, que visa o aumento da disponibilidade hídrica pela economia de água e também a proteção dos recursos hídricos pelo não lançamento de esgoto, seja tratado ou não, porque a gente sabe que mesmo esgoto tratado, ele ainda tem uma carga orgânica, uma carga de nutrientes e aí pode ter também inclusive micropoluentes, que são tóxicos e podem causar efeitos adversos aos organismos aquáticos e à saúde humana, isso não seria o ideal lançamento desse fluente também, mesmo que tratado, e a reutilização racional de todos os nutrientes presentes nos esgotos, reutilização também da água. Então, aqui só um exemplo de uma bacia de evapotranspiração, o que acontece? O esgoto do banheiro, especificamente, ele vai para essa bacia de evapotranspiração, esses nutrientes, eles vão, a gente tem aqui uma plantação, principalmente, a maioria das vezes é usado cultivo de banana, e essas plantas, elas vão absorver esses nutrientes, absorver água, essa água também vai ser absorvida pelo solo, e aí a gente tem um ciclo, a gente não tem um descarte, uma geração de um resíduo. Como a Bárbara já falou, 99,9% do esgoto doméstico é água, então, a gente tem apenas uma quantidade, assim, muito pequena, 0,1% de sólidos, então, o esgoto é basicamente água, e se a gente pensar, deveria ser muito fácil a gente conseguir recuperar essa água e fazer o reuso. Chamando um pouquinho aqui, para a cidade de Salvador, especificamente, Salvador é uma cidade que não conta com a estação de tratamento de esgotos, existe, aqui desconfigurou também, mas existe, o que acontece, que os esgotos são lançados em emissários submarinos, então, ele é lançado no mar, passa por uma estação de condicionamento prévio, que basicamente é um tratamento preliminar, que a gente chama de tratamento preliminar, em que há a remoção de sólidos mais grosseiros e areia, e esse, depois desse tratamento, então, é lançado no emissário submarino e disperso no fundo do oceano. O que a gente vê aqui, é que, como a gente viu, 99,9% desse esgoto é água, então, a gente está jogando água doce no mar, a gente está, como diz Acher, a gente joga água doce no mar para depois tentar tratar a água do mar, que além, assim, não além do que está no esgoto, mas tem uma quantidade de sólidos dissolvidos muito maior, então, questão de energia e a gente está jogando também energia fora, porque vai gastar mais energia para tratar essa água do mar para conseguir ter uma água dessalinizada, seja para qualquer uso. E aí, me impressionou um pouco essa, quando eu fui procurar matérias desse tipo, porque, assim, a maioria das matérias tratam como a emissão de esgoto em emissários submarinos, lançamento, é uma alternativa eficiente para sistemas de esgotamento sanitário e costeiro. Por quê? Porque simplesmente está jogando fora, você não tem que gastar com uma estação de tratamento de esgoto e você resolve o problema, né? Mas quando a gente considera, se a gente pensar que a gente vai precisar de mais água doce para atender aos diversos usos, aí sim é um problema muito grande. Aqui, só ilustrar outras cidades que fazem o mesmo, que tem são cidades litorâneas e bairros também, que fazem esse lançamento após um tratamento preliminar, fazem um lançamento no oceano. Aqui, os dois emissários de Salvador, vou passar rapidinho por causa do tempo mesmo, e aí, a gente entrando no panorama da disponibilidade hídrica, 23% dos municípios brasileiros sofrem com a falta d'água, sendo que 75% desses municípios estão na região nordeste, no semiárido principalmente, que a gente não tem uma fonte de abastecimento de água regular, as pessoas têm que buscar água ou em açudes, ou quando o caminhão-pipa vem e são águas com uma qualidade não adequada, e além disso, a gente tem as perdas de água nos sistemas de abastecimento que estão entre 20% e 50%, então, toda a água que é desde a captação até chegar ao consumidor, chegar na casa, né, do consumidor, 20%, de 20% a 50% dessa água é perdida. o Brasil, a média está em torno acho que de 35% e isso já é um valor alto, né, se a gente pensar que a perda de água é um problema, mesmo que em baixa porcentagem, também é uma coisa que precisa ser resolvida, mas quando a gente entra na parte da disponibilidade hídrica, né, sem considerar essas perdas, então, a gente precisa aumentar essa disponibilidade hídrica, e uma das formas é o reuso de água, reuso de esgoto após, devido ao tratamento, porque o esgoto, ele vai ser produzido, vai ser produzido pela residência, e após o tratamento, ele já pode ser reutilizado, dependendo do uso. O Brasil, ele só utiliza cerca de 1% da água de reuso, que equivale a aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo, e isso corresponde ao consumo de 800 mil habitantes. Quando a gente compara com outros países, está num slide mais para frente, a gente vê que esse valor é muito baixo. Em termos de legislação, em 97, a gente teve, então, a NBR 13969, que dispõe sobre os parâmetros de reuso individual, mas é uma norma também específica para unidades complementares de fossas sépticas. A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, número 54, de 2005, ela delimita os tipos de uso, de reuso possíveis, de esgoto, mas especificando reusos não potáveis, mas também não determina os parâmetros de qualidade da água para esses tipos de reuso. a resolução CONAMA 430 do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ela define os parâmetros para lançamento de efluentes nos corpos d'água e incentiva também o reuso, mas, novamente, da mesma forma que a resolução do CNRH também não define, não dispõe dos parâmetros de qualidade da água para cada tipo de reuso. E a NBR 15527 da ABNT, que é de 2009, que fala sobre o aproveitamento de água de chuva de coberturas para fins não potáveis. E aí, a gente vê que, em relação ao percentual, o Brasil, ele aproveita 1% dessa água de reuso e a gente vê que outros países já estão bem na frente quando a gente fala sobre esse assunto. Então, a gente ainda precisa, tem muito a melhorar. Os desafios para esse reuso de água no Brasil. Para fins industriais, a Sabesp, ela apresentou as tarifas, acho que em 2019, água de reuso, para água de reuso é cobrado R$2,60 por metro cúbico, enquanto que para a água potável o custo ele já é de R$19,50 por metro cúbico. Então, a gente vê um paralelo entre os dois tipos de água que torna mais interessante o reuso, então isso, na verdade, é até um incentivo. Mas, quando a gente fala de agricultura, a gente já tem algum, já tem um desafio maior, porque a cobrança ela se baseia no uso da água, vai depender de cada comitê, mas o valor ele é de cerca de R$1,03 por metro cúbico, então um valor muito mais baixo do que para a indústria. A gente sabe que a agricultura ela consome muito mais, cerca de 70% da água doce consumida no Brasil é para a agricultura e para a gente conseguir incentivar o reuso de esgotos na irrigação, a gente precisa de políticas que promovam a indução dessa prática, então, principalmente em relação aos custos, porque a gente sabe que o custo é o principal fator quando a gente está falando tanto de indústria, de agricultura, então a gente ainda esbarra nisso, e se a gente pensar como já colocado pelo professor Eduardo Coim e até pela Bárbara também, que esse esgoto ele é uma fonte de fertilizantes porque contém nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, o reuso do esgoto que necessitaria de um tratamento menos, mais simples do que para o abastecimento de água para produzir uma água potável, já com esses nutrientes ele é muito mais benéfico, o Ramon já falou disso, falou disso também na apresentação dele, que antigamente isso era feito, mas hoje já não é mais, não tem tanto um incentivo para isso. E aí como exemplos, já quase acabando aqui, de reuso de água no Brasil, apesar de a gente ter uma baixa adesão a esse a esse tipo de processo, essa reciclagem de água, a gente tem ainda alguns casos de sucesso, o projeto Acopolo, é um, vou passar bem rapidinho porque já está acabando, gente, o projeto Acopolo, ele é um projeto que acontece em São Paulo, desde 2012 ele fornece vazão de 650 litros por segundo de água de reuso para empresas do polo petroquímico em Mauá, a água secundária da Sabesp, então a água que passou por um tratamento secundário biológico, ela é levada até essa estação do Acopolo, passa por processos de separação por membrana e após esses processos conseguem atender a qualidade necessária para o uso industrial, deixam de ser usados mensalmente 900 milhões de litros de água tratada que seria fornecida pela Sabesp, então essa água que vai para, que iria para a água industrial, é usada, para o uso industrial, é usada pela própria população, então a gente tem uma maior disponibilidade hídrica, uma vez que a gente deixa de usar água potável nas indústrias. Um outro exemplo, já no Nordeste também, em Pernambuco, foram instalados esse sistema de tratamento comunitário que aproveita a água de esgoto, especificamente as águas cinzas, e utiliza, e é utilizada, esse esgoto é utilizado na irrigação do cultivo de um bul, que é uma fruta nativa da região, então consegue fazer esse aproveitamento da água e dos nutrientes também. Outro exemplo, no Ceará, esse é mais recente, é desse ano, a Secretaria de Desenvolvimento implantou esse sistema piloto de reuso coletivo de água, são 643 famílias, esse esgoto dessas famílias é direcionado para esse sistema piloto de tratamento de efluente, e o efluente tratado, o esgoto tratado com a vazão de 50 metros cúbicos por dia, em média, ele é usado para irrigação de hortaliças, então a gente vê que é possível a gente conseguir fazer esse reuso quando a gente pensa que, mas a gente tem um caminho também a percorrer, porque a gente ainda não tem nem estação de tratamento de esgoto em diversas cidades no Brasil, então é isso, essa é a minha fala, muito obrigada, Ramon e os outros professores. Obrigado, Gemima, muito boa abordagem aí, bom, pelo tempo vamos passando aqui para a gente fazer uma discussão, tem uma pergunta, só pedir para só colocar aí, pergunta aí que o José colocou, quais as políticas públicas favoreceriam a implementação de sistemas de saneamento ecológico com abordagem do Nexo Água, Energia e Alimento? Essa pergunta bem direcionada, porque a gente vê que a solução, né, talvez para pensar o Nexo não envolve somente um setor, envolve vários setores, e como é que vocês então pensariam políticas públicas que de fato fizessem a integração entre os setores e que tivesse sistema de saneamento ecológico com essa abordagem? Seguir a ordem aí, Coim, depois a professora Bárbara, depois a professora diminuiu. Olha, essa pergunta é recorrente nesse tipo de disposição. Eu acho o seguinte, a gente segue uma lógica em que o serviço de saneamento é posto a serviço muito mais de interesses econômicos maiores, por exemplo, os grandes investimentos de saneamento na Bahia foram feitos para viabilizar a implantação de projetos turísticos na década de 90. Agora, em termos nacionais, a gente vê uma repentina disposição dos grandes empresários reunidos no Trata Brasil de zerar o déficit de água e esgoto aqui no Brasil. Então, eu acho que o interesse aí é obra, é eventualmente até a operação do sistema depois. Acho que dificilmente a gente tem aí algum interesse real em termos de recuperação de nutrientes. Isso é incompatível com a lógica capitalista que preside. e, quando eu digo capitalista, eu digo sem nenhum viés ideológico, estou falando só da questão econômica mesmo. Então, acho que não tem possibilidade dentro dessa lógica de a gente fazer isso. Um caminho possível seria a gente construir, isso, aliás, é uma afirmação de um arquiteto do século XIX, do século XX, que, olha, se você quer mudar um paradigma, não tente convencer do novo paradigma, construa um que funcione e que sirva de exemplo, aí você vai ser imitado. Então, acho que esse seria assim um caminho. eu realmente acho que a gente tem que preparar as bases para isso, que a gente, de certa forma, está fazendo, mas, obviamente, não é, não vai ser a vontade política, simplesmente, que vai fazer com que isso decole. É preciso que a gente mude a lógica que preside essas relações econômicas e sociais aqui no Brasil. É, gente? Eu deixaria até como complemento aí uma pergunta, eu até ia fazer isso para a Bárbara, mas eu acho que pensando nos três recursos são complementares. o que vocês pensam em termos dos sistemas descentralizados e a nível residencial? Veja bem que pensar em concessionárias, o uso de biogás pode ser utilizado residencial, a questão dos nutrientes é a questão da aproximação com a agricultura e cada um pode fazer a sua aproximação e utilizar, e a água, a gente já viu também que tem a possibilidade de fazer esse reuso. Então, como intensificar essa questão da descentralização, do uso local, residencial pelos usuários e favorecer isso em contramão das grandes funcionárias, né? Como é que seria isso? Se você quiser complementar, finalizar aí, Cori? Pois é, eu acho, eu vi, inclusive, um artigo muito recente aí de um Novotny, se você tem a si mesmo a pronúncia dele, de um Altum que eu gosto muito, inclusive, em termos de gestão de água, em que ele declara que a descentralização é imprescindível para que a gente tenha realmente uma solução mais sustentável, global, para os sistemas de saneamento. sistemas de saneamento são pouco eficientes, você pega estações de tratamento de esgoto, além de serem intensivos em termos energéticos, eles trabalham com capacidade ociosa por períodos longuíssimos, isso desapareceria com a descentralização. Eu vou parar por aqui, porque eu gostaria também de ouvir as professoras aí sobre isso. eu posso falar aqui duas horas sobre isso. É isso. Não. Então, agradeço a pergunta, quem fez foi o José Raimundo e a complementação do professor Francisco. Então, quais políticas públicas favoreceriam a implementação de sistemas de saneamento ecológico com base na abordagem do nexo água, energia e alimento? Então, é isso. Primeiro, eu creio, assim, que a gente tem que aumentar a coleta e o tratamento de esgoto, né? Então, assim, você não acredita nisso? Não, professor? Não, eu, coisa aqui, foi para outra... Ah, sim, desculpa. Falei, nossa, já comecei respondendo que o professor não está concordando, né? Não, sem problema. Que sem coleta e sem tratamento não tem como, né? Recuperar biogás, né? E gerar energia e fazer reuso de água, né? Então, eu acho que esse é o principal caminho, né? Também a indústria tem um papel muito importante, né? Assim, se a gente consegue reaproveitar, né? A energia de esgoto, de resíduo e ter um impulso, né? Da indústria, né? Recebendo esse aporte de energia, esse aporte de água de reuso, também pode ser meio um motivador, né? Para essas políticas e acredito muito também na descentralização dessas soluções, né? Para pequenas comunidades, geração ali, né? De biogás para abastecer os fogões das senhoras ali que cozinham ali naquelas pequenas residências, né? Acho que pode ser um caminho aí interessante para reproveitamento dos recursos aí dos esgotos e dos resíduos sólidos. Mas, assim, eu entendo, né? O professor aí com a visão pessimista, né? Mas a gente tem que olhar aí para um futuro não tão próximo, né? Aqui no caso do Brasil e eu acredito, sim, que a gente tem visto, né? Aumentar aí, né? O aproveitamento energético de aterros sanitários, né? Então, esse caso que eu trouxe para vocês aí, né? Uma população de 200 mil pessoas pode ser atendida a partir do biogás gerado em um aterro sanitário. Então, eu já vejo com um pouco mais de otimismo aí esse futuro em relação ao reaproveitamento de recursos, né? E nós aqui temos que ver, né? Dessa forma otimista, né? Trabalhamos aí com isso. Então, basicamente, aí as minhas colocações. Sra. Arrimima? Eu acho que... Concordo muito com o que a Bárbara falou também, né? E eu acho que a política descentralizada, né? O incentivo à implementação desses sistemas descentralizados seria um ótimo começo, assim. A gente vê que principalmente no semiárido aí no Nordeste e incluindo o Norte de Minas um dos programas o programa Água Doce, por exemplo, que é um programa para atrocamento de água, para desalinização de água descentralizado, ele tem dado certo, tem melhorado a vida, né? De muita gente que não tinha esse acesso à água. Então, por que não também a gente começar a fazer essa reciclagem da água ali, do esgoto e de nutrientes nesse âmbito menor, né? Eu acho que quando a gente vai para uma cidade em si, isso já dificulta mesmo, dificulta mais esse saneamento ecológico, né? Então, acho que a gente tem que pensar positivo também, né? A gente está aí trabalhando para isso, para a gente desenvolver novas tecnologias e também novos pensamentos. Concordo que é difícil a gente mudar um pensamento, uma visão que já se tem, mas a gente precisa pensar de maneira mais positiva, assim. Acho que é isso. Agora, eu vou colocar... Eu queria colocar rapidinho, Ramon, só uma... A minha visão, Bárbara, não é uma visão pessimista, primeiro. Pelo contrário, eu sou um otimista quanto mais. Eu acho somente que a gente não consegue, é uma questão estrutural, para a gente resolver isso dentro do contexto que a gente vive. Você vê uma coisa que eu peço a você com a familiaridade que você tem com esse tema. Lembre de algum sistema baseado em saneamento descentralizado com soluções individuais gerenciado por alguma instituição pública. Não tem. Eles não concebem. É uma questão realmente cultural, mas é muito mais do que cultural aí, é estrutural. É porque a lógica que leva ao funcionamento disso é uma outra lógica, não a da recuperação de recursos, mas a da expoliação dos recursos, da concentração dos recursos na mão de quem explora. Então, essa é uma lógica que inviabiliza essas soluções descentralizadas. aí eu penso muito se a inserção de empresas, de projetos, que a gente sabe onde que a gente pode fazer o projeto, por exemplo, de edificações. A Gemima e Bárbara colocou uma coisa assim de dar mais, talvez, na última colocação, para a zona rural ou para municípios pequenos, e aí eu colocaria que o desafio nosso é pensar centros urbanos, como o Salvador que tem 3 milhões de pessoas. Então, como que pensar esse nexo, pensar as tecnologias, se não pela centralização das concessionárias, mas sim os descentralizados, que de fato teria recuperação de recursos pelo sistema descentralizado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente tem dois minutos, se quiser abordar alguma coisa e a gente se despedir. Gemima e Bárbara? Não, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda, em todos os sentidos mesmo. Só agradecer novamente. Uma boa tarde. Quero agradecer também, é uma discussão que a gente pode tomar a tarde toda, conversando sobre isso, mas os desafios são grandes, mas a gente tem muito potencial, como a gente tem 54% de coleta de esgoto, então, existe um grande potencial para a recuperação desses recursos, recuperação de água, recuperação de nutrientes, então, espera aí, nós como academia, que nós possamos contribuir aí, tanto em soluções centralizadas, quanto em soluções descentralizadas também, que a gente possa ajudar aí a sociedade, e agradeço aí, pessoal, pelo convite, prazer participar aí com vocês. Corrindo, tem um minuto? Eu vou dar só para a Gemima, ou Bárbara, desculpa, o que fala aí do que é especialista em tratamento anaeróbico, se a gente tivesse, ao invés de seis litros de água por descarga para uma evacuação, tivesse dois, será que a gente não teria maior facilidade, melhor rendimento para uma produção de gás junto da fonte geradora, de uma forma mais econômica? E com a escassez de água, pegando esse recurso como fio condutor, não é uma tendência, de fato, a gente ter descargas cada vez mais econômicas? há 30 anos as descargas da gente eram de 17 litros por fluxo, isso caiu para 12, caiu para 9, hoje a gente tem um padrão de mercado de 6, 6 e 3. Será que nossas redes de esgoto vão estar aptas na forma como elas são dimensionadas hidraulicamente a transportar esses sólidos assim? são questões que a gente precisa pensar em termos realmente de nexo, de conexão entre todos esses compartimentos. Sou muito falador, eu achava que eu era um cara calado, mas... gente, vamos terminar porque eu falo do suporte já... Bom, gente, então, agradecer a participação de vocês e que a gente consiga aí continuar em outros ambientes aí a discussão, tá? Muito obrigado por participar com vocês. Boa tarde, aí, Demima, Ramon, braço.